Eu tô chamando aqui, não sai ninguém, entendeu? Acho que não tem ninguém em casa. Porque na verdade é o seguinte, eu preciso daquela laranja ali, e laranja comum, sabe? E não acho em qualquer lugar. Só aqui que eu vi que tem dessa laranja comum. Pra que laranja comum? Não, é que minha mulher tá doente, entendeu? E eu preciso fazer um chá pra ela. E o chá tem que ser dessa laranja. Mas por que o senhor não pula aí? Mas eu não acho, não tenho condições de pular. Quero esse carro pra mim. E esse cachorro aí? Hein? O barulho desse cachorro aí? Não, mas não é daqui não, é lá do vizinho, é lá do vizinho lá de cima. Se acontecer alguma coisa, o senhor vai cobrar bronca aí comigo? Vou pular aí. Hein? Vou pular aí se acontecer alguma coisa. Isso, olha aqui, olha aqui. Então, vou pular então. O senhor rouba uma meia dúzia de laranja pra mim, pronto. Tá bom. Tá? Quero cigarro. Isso, olha como é bom ser jovem. Aê, garoto. Obrigado, hein, garotão. Sobe aí, ó. Ó, pega bem amarelinha lá em cima. Isso. E daqui a escoria. Aê, vai. É isso. Pega essas bem amarelas, que o médico falou que as amarelas que dão mais o chá, o chá perfeito. Aí, joga essa. Aí, ó, pega nessas suas costas aí, nas suas costas. Aí, garoto. Ih, meu, sujou. Sujou. Sujou, meu. Ví, garoto. Isso. Ai, ai, tá boa. Ó, agora naquele canto lá. Aí. Ih, meu, sujou, meu. Sujou. Sujou, meu. Sujou. Para aí, para aí. Eu vou te apegar do céu, moleque. Para aí. Sujou, garoto. Sujou. Para, para. Não corta. Não corta. Ai, 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 ai. Sentei no tapete, vai. Ai, ai, ai. O que você estava fazendo aí no meu pé de laranja? Rapaz, falou para pegar a laranja para ele, que a esposa dele estava doente, que é só essas a laranja que você via. Ah, tá aí. Quem, rapaz? Ele estava aqui, quase agora. Rapaz, estava quase aí. Eu não vi rapaz nenhum aqui, rapaz. O que é isso? Ele morreu. Ele morreu. Não, eu não vi. A única é você tentando. Eu vi você tentando pular o muro. Eu estava lá, jogando para ele. Quem é esse cara que eu não estou vendo ninguém aqui, meu? Sou eu. Ele aí, ele aí. Meu senhor, oi, gentileza. Faça, faça a boa. Sim, senhor. Só pegar a laranja para ele aí, ó. Só um minutinho. Eu peguei esse garoto aqui roubando laranja aqui no meu quintal e ele está dizendo que foi o senhor que mandou. Inclusive, ele falou que o senhor vai segurar a bronca dele. Caso ele fosse pego e foi pego, ele disse que o senhor ia segurar a bronca dele. O senhor falou antes de eu pegar a laranja para o senhor. Você falou para eu pegar as laranjas que eu sou esposa e está doente. Eu? É. O que tem? O senhor falou aqui para eu pegar a laranja lá no pé. O senhor não falou? Que laranja? Ali, ó. O senhor falou. Onde tem laranja aqui? Aqui, ó. Ah, aqui? Quem mandou você pegar? Você? Eu? É? Eu? Ó, se eu fosse o senhor, dava uma ducha de sal nele com essas pingardas. Não, mas ele mandou. Ele mandou? Eu não mandei nada. Não tem nada a ver com isso. O problema é seus aí. Vocês que resolvem. O senhor mesmo. Ô, senhor. Por favor. É o seguinte. Eu estou precisando de um remédio para a minha esposa, que o médico indicou. O curandeiro. Sim. E ele falou, olha, procura laranja. E eu já andei por aí tudo. E eu achei aqui. Olha. Que maravilha. Bate palma e pede palma. Não, mas já bati palma. Já bati aqui, ó. Já chamei. Não tem ninguém. Pode pular aqui o muro que eu seguro a bronca. Errado. Eu preciso para fazer um remédio para a minha esposa. Olha só. Ó, vê onde você achar uma vermelhinha. Opa. Isso. O que é isso aí, rapaz? Parou. Parou. O que é isso aí? Ferrada, cai de bunda. Vamos lá para cá. Quer dizer que é você que vem aqui todo dia roubar minhas laranjas? Não, é o senhor que pediu para eu pegar aqui para fazer remédio para a esposa dele. Como é que é? Fazer remédio para a esposa dele. O senhor que estava aqui agora. Que senhor? O senhor que estava aqui de chapéu, braço quebrado. Não tem senhor nenhum. É você que vem aqui todo dia roubar minhas laranjas. Olha, olha aqui dali. Aí senhor, vem cá. Vem cá, vem aqui. Ele ali, ó. Faz favor, viu? Oi. Tudo bem, meu amigo? O senhor não pediu para pegar uma laranja para fazer remédio para a esposa do senhor? Eu? Sim, agora mesmo o senhor pediu. Onde é isso? Meu irmão que você trouxe, acabou de pedir para mim agora. Minha mulher está forte, sabia lá, fazendo ginástica, exercício. Vou dar laranja. Eu acho que ele está maluco. O senhor falou que bateu palma, chamou, não tinha ninguém aqui. Eu? Eu não estou fazendo para o senhor ficar errado. Alguém bater palma aqui? O senhor falou para mim agora aqui. Olha, rapaz. Eu não dou uma salpicada na sua bunda. Eu vou chamar a polícia, não sai daí não. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Volta aqui, rapaz. Volta aqui. Ei. Rapidinho. Não. Eu seguro a bronca. Pula aí. Aí. Olha, pega umas mais vermelhinhas. Você é um molecão, molecão, sobe. Aí. Cuidado de se machucar. Porra. Opa, o que é isso aí, moleque? Parou, parou aí. Parou, parou. Volta aqui. Volta aqui, rapaz. Sujou, meu irmão. Ei. Volta. Volta. Seu cato. Cuidado. Isso. Sobe mais um pouco. Sobe mais. É isso. Opa, sujou, meu irmão. O que você está fazendo aí, rapaz? Sujou. Para, para aí. Senta aí. Sujou, meu irmão. Senta aí. Quer dizer que é você que vem aqui todo dia roubar minhas laranjas? Não, senhor. Não faço as coisas não. Não faz isso? O que vocês estavam fazendo aqui agora? É que o senhor pediu para me pegar. Eu fui fazer a gentileza para ele. Mas que senhor? Que senhor que eu estou vendo nem o senhor aqui? Me mostra aí. É esse safado aí, ó. Sem vergonha aí, ó. Ele que pediu para me... Esse senhor aqui? Isso. Foi ele. Por favor, meu amigo. Oi. É o seguinte. Eu catei esse garoto aqui. Vai, 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 vai. Volta aqui agora. Para, sujou. Senta aí. Sujou, meu irmão. Quer dizer que é você que vem aqui todo dia roubar minhas laranjas? Não, tio. O homem que pediu para me pegar uma laranja para ele ali. Que homem? É o senhor que estava aqui, pediu, estava com o braço no chocado e ele não conseguia passar para aqui para pegar a laranja para a mulher dele. Está no chocado. Aquele ali, ó. Aquele ali, ó. Ô, senhor. Ô, senhor, volta aqui, por favor. O quê? Por favor, para quê? Você me mandou pegar a laranja para o senhor aqui? Eu? Você me mandou. Eu mandei? Você me mandou pegar a laranja para o senhor. Fala a verdade. Mas quem falou isso? Você me mandou, falou que era para a sua mulher que estava ruim. O senhor mora aí? Moro, moro aqui. Como é que você deixa essas pessoas subir assim aí? Pois é, eu lembro. É aqui. Cara, você me mandou pegar a laranja. Eu mandei? Você me mandou pegar a laranja. Espera aí, mas onde é que tem laranja aqui? A laranja que você me mandou pegar. Você pode comprar uma fachada? Pois é, ele está... Eu nem vi que tinha laranja aqui. Você toma vergonha na cara. Vergonha eu tenho. O senhor faz uma coisa dessa? Vergonha eu tenho. Pode quebrar, se eu ver. Ô, amor. Espera um pouquinho. É. Se eu diz uma coisa, o senhor me mandou ele pular o muro da minha casa e pegar a laranja? Eu não. O senhor me mandou. Não. Você olha na minha cara, o senhor não tem cara de fazer isso. Não, não tem.